Um serviço prático e rápido tem ajudado a desafogar a Justiça de Goiás. É o atendimento móvel em acidentes no trânsito? Um conciliador vai até o local e já discute com os envolvidos qual o melhor acordo a ser feito. Justiça Móvel de Trânsito, Lohane, boa tarde. O serviço em Goiânia tem quatro equipes. Cada uma atende sete ou oito acidentes por dia. Neste aqui, um carro de passeio bateu na traseira de um caminhãozinho. Nenhum dos motoristas é dono do veículo e, nesse caso, o Tribunal Ambulante apenas registra o ocorrido. As partes estão resguardadas com um documento público que tem o mesmo valor legal de um boletim da Polícia Militar ou da Secretaria Municipal de Trânsito. Achei legal. Foi um tempo até bom, não demorou muito. A Justiça Móvel não tem um juiz, tem um conciliador. E, geralmente, o trabalho dele funciona. Em cerca de 90% dos casos, os envolvidos no acidente entram em acordo depois de uma conversa de 10, 15 minutos aqui dentro da van. O Ellington bateu a moto na lateral do carro do Márcio. Diante do conciliador, admitiram que cada um teve a sua parcela de culpa no acidente. Então, cada um arcando com o próprio prejuízo, fica razoável? Um acordo para pôr fim a essa situação? Tudo bem? Perfeito. Melhor assim, né? Você já imaginou isso num tribunal? É isso, é mais canseira, né? Correr atrás de advogado e tal. Ainda mais trabalho. Para a parte que foi envolvida no acidente, ela tem uma grande vantagem porque ela não pagará custas processuais, honorários advocatícios, não paga nenhuma taxa para a Justiça Móvel com serviço público de iniciativa do Tribunal de Justiça. Fechado o acordo, ele é irrecorrível. Ou seja, não pode ser questionado na Justiça. O serviço existe em quatro estados e mais o Distrito Federal. Deveria ter mais veículos assim, viaturas assim, para poder ajudar. Resolve bem, né? Nossa, ótimo. Para mim foi ótimo.